E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para falar do nosso prazo de produção. Muita gente tem dúvida do porquê desse prazo. O nosso prazo varia entre 10 e 15 dias úteis. Lembrando que dias úteis não contam sábados, domingos e feriados. São somente os dias da semana, que são os dias que nós trabalhamos, que a nossa produção está funcionando. Então, varia entre 10 e 15 dias, porque depende de como está a produção dos captadores. Por exemplo, quando fazemos uma grande promoção, como a McFriday, que tem um movimento e uma quantidade muito maior de pedidos, então a nossa produção fica com mais serviço. O prazo aumenta. Então, daí chegamos a 15 dias úteis. O nosso normal, o nosso padrão, são 10 dias úteis. Esse prazo sempre consta no anúncio do produto e no teu pedido. Quer dizer que quando a gente aumenta o nosso prazo de 10 para 15 dias úteis, em momentos especiais, como a McFriday que eu falei, ou final de ano, como agora, você está sendo avisado, porque no produto vai estar indicando o prazo atual. Então, quando você compra na McFriday, já está dizendo que vai demorar 15 dias úteis. Por que não trabalhamos com o produto à pronta entrega? Essa é a pergunta mágica. Alguns produtos até temos à pronta entrega, como alguns modelos mais vendidos, nas cores que mais saem. Mas, não podemos ter todos os produtos à pronta entrega. Porque é impossível de manter estoque de tudo o que oferecemos. Imagine só, todos os modelos de todas as variações de cores, de possibilidades de customização, impossível. Nós fizemos uma conta, se por acaso não tivéssemos 50% do que vendemos no nosso site, em estoque, para a pronta entrega, teríamos que aumentar o nosso preço em 30%. Então, no final, o que acaba sendo melhor? Você ter uma variedade enorme para escolher, possibilidades de customização a um preço mais baixo, ou, de repente, ter a pronta entrega, mas ter bem menos opções a um preço mais caro. Então, no final, o que acaba sendo melhor?